Emily, uma das vozes mais marcantes do rock contemporâneo. Emily nasceu em Riverside, Califórnia, em 13 de dezembro de 1981. Aos 9 anos, ela começou a estudar piano, revelando seu talento musical desde cedo. Aos 14 anos, morando em Middle Rock, Arkansas, Amy fundou a banda Evanescência ao lado do guitarrista Ben Moad. Juntos, lançaram EPS e demos que prepararam o terreno para o grande sucesso que estava por vir. Em 2003, com o lançamento do álbum Foller, Evanescência alcançou fama mundial. O álbum vendeu milhões de cópias, ganhou múltiplos prêmios e foi indicado ao grêmio. Mesmo com mudanças na formação da banda, Amy continuou a liderar com sua voz poderosa e composições emotivas. Em 2014, Amy iniciou sua carreira solo, explorando novos horizontes musicais. Ela lançou o álbum solo e projetos especiais, incluindo um álbum infantil inspirado por seu filho. Emily continua a ser uma força criativa no mundo da música, inspirando milhões com sua arte autêntica e sua voz inconfundível. Para mais conteúdo assim, inscreva-se no canal e deixe seu like. Legendas por TIAGO ANDERSON